Oi, oi, oi gente, tudo bem? Amores de Cris, vocês não vão acreditar. São 5 horas, aí a minha cliente da 4 faltou e a das 5 desmarcou. Disse que a mãe dela, ela tem uma bebezinha, então a mãe não conseguiu vir e ela também não pode vir fazer a sobrancelha. Aí eu peguei e fui editar uns vídeos que eu tinha gravado pra vocês. Eu gravei dois vídeos, um foi de um parmegiana de carne moída ao forno, maravilhoso, divino. E gravei também um macarrão alho e óleo que, olha, pra mim não tem melhor. Eu sou fã de macarrão alho e óleo, então essa receita eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, né? Essa realmente, assim, foi desenvolvida por mim. Vocês acreditam que o som tá ruim? O meu irmão, ele me deu um microfone, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, tô até de jaleco ainda, gente. Ele me deu esse microfone pra eu colocar no meu celular pra ajudar no som. Mas, eu não sabia, gente, eu não tinha... Eu tinha até feito o teste, aí aconteceu, depois parou, falei, ah, acho que só foi na hora. E na hora que eu encaixei esse bendito desse microfone, ele começa a instalar, fica... Tá? O vídeo inteiro, inteiro. E aí, né, não tem cristão que aguente, né? Ver um vídeo com esse barulho, tá, 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 o tempo inteiro. Eu vou colocar o vídeo pra vocês. Dá uma olhadinha pra ver como é que ficou, olha aí. Vocês viram? Olha só. Então, eu tô num dilema. Ah, eu tô aqui fazendo um café. Tô fazendo na cafeteira mesmo, que eu tô com a preguiça de fazer a mão. Às vezes, quando é só pra mim, uma xícara, que essa cafeteira, ela é muito grande. Aí, eu passo na mão mesmo. Mas, eu tô corrida porque eu tô editando um vídeo pra vocês. E aí, eu tô num dilema. Quero que vocês me ajudem. O que que eu faço? Eu subo esse vídeo, diminuo o som dele, faço uma narração. Lembra que teve um vídeo que o som ficou ruim e eu fiz uma narração pra vocês? A gente tem essa possibilidade. Ou esperar até eu fazer novamente essa receita, né? Aí, eu faço daqui umas duas semanas, três semanas, não sei. Né? Então, a gente tem essas duas possibilidades. Então, eu queria ver com vocês o que que vocês querem que a Cris faça, né? Se vocês preferem esperar ou se eu subo essa receita e diminuo o som dela e faço a narração pra vocês, tá bom? Deixa nos comentários aqui embaixo pra eu poder saber o que que eu faço. Porque eu não sei. Eu fiquei, assim, desesperada quando eu vi o que aconteceu. Duas receitas maravilhosas e que acabou dando esse problema, tá bom? Então, eu vou esperar o comentário de vocês aí. Me ajudem, deem suas opiniões, tá bom? Aí, gente, tem outra coisa que eu queria falar com vocês. Quando eu tava no Rio, eu gravei um vídeo que eu tava com esse corretor postural. Vocês lembram? Que a gente coloca assim, ó. Normalmente é um pouquinho difícil de colocar, mas... Vamos lá. Se coloca por cima da roupa, tá? Então, a gente coloca ele, ó. Aí, ele tem um velcro, aí a gente puxa bastante. E ele joga o nosso ombro pra trás. E a gente prende ele aqui, né? Aí, eu gravei um vídeo com esse corretor porque eu tava com muita dor na coluna. E teve uma moça que perguntou o que que era, que ela sente muita dor na coluna. Assim, esse corretor aqui, ele vende com indicação médica. A minha cunhada comprou porque andava com dor na coluna. Ela achou que ia resolver e realmente resolveu o problema dela. Só que ela comprou sem indicação. Aí, quando eu cheguei no Rio, eu também tava com muita dor, né? Que eu já falei pra vocês que eu sinto muita dor na coluna. E aí, a minha mãe lembrou, perguntou pra ela do corretor. Aí, ela pegou e me emprestou. Gente, eu coloquei, deu uma mega aliviada. Foi bom mesmo, mas parece que, assim, pra comprar ele tem que ter indicação médica. Então, seria importante, quem quiser, deixa eu ver se não vai amassar meu jaleco. Quem quiser, ir no médico, né? E ver se pode usar. Mas ele realmente, ele, aquele mais durinho, ele joga seu ombro pra trás. Ele te ajuda bastante, tá bom? Então, esse daqui, tem vários tamanhos. Esse é o P. Minha cunhada, ela é bem magrinha. Graças a Deus, deu em mim também, né? Então, mas eu creio que, é, esse é o P, deve ter M, G, G, G. Então, você compra por tamanho, tá bom? Então, era outra coisa que eu queria mostrar pra vocês. O que mais? Gente, meu café acabou de passar. Já até tomei um pouco aqui, antes de começar a gravar. Eu amo café. Quem é que gosta de café? Eu amo, amo café, amo. Mas eu gosto daquele cafezinho, sabe, de coador? De mãe mesmo, acho tão gostoso. Nossa, é. Eu tenho que tomar de manhã e à tarde. Então, gente, gente, é isso, tá bom? Eu vou aguardar aí a opinião de vocês. Vocês estão servindo café? Eu tomo sem açúcar, acreditam? Não tomo café com açúcar. Nem café, nem chá, nem suco. Nada com açúcar. Tudo sem açúcar. Mas, assim, é porque eu gosto mesmo. Até limonada. É limão com água, sem açúcar. Por incrível que pareça. Mas, sou chegada num doce também. Quando eu era criança, eu não gostava muito de doce. Chocolate, eu só comia o meio amargo. Agora, todo o doce. Depois que eu fiquei velha, gente, todo o doce desce com uma beleza. Eu não sei o que que tá acontecendo, mas eu mudei meu paladar. Não que eu não goste do chocolate meio amargo. Também gosto. Mas gosto dele ao leite, gosto dele branco, gosto de todo jeito. Amo chocolate. Amo doce. Amo. Vocês já perceberam, né? Eu até comprei aquele docinho de leite que voou. Também amo aquele doce de leite. Então, é isso, gente. Tô aqui papeando com vocês. É bom, né? Tô tomando um cafezinho da tarde e jogando papo, assim. Não fora, né? Mas papeando com minhas amigas e meus amigos. Muito bom. Então, é isso, tá bom? Deixa suas opiniões aqui embaixo. Que baseado no que vocês falarem, eu vou fazer. Tá bom, meus amores? Ó, um beijo. Fiquem com Deus. Como é agora? Agora são 5h20, né? Um ótimo final de tarde, início de noite pra vocês. Eu não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo, beijo, beijo. Muitos beijos pra vocês. Tchau, tchau, gente.